As câmeras de vídeo-monitoramento de Jaguaruna têm o objetivo de contribuir com a segurança da população. Desde o mês de maio, a Polícia Militar tem utilizado as câmeras para uma outra finalidade, a fiscalização do trânsito no município. Já no mês de março, a PM fez diversas ações acerca da conscientização dos motoristas para que ficassem atentos ao novo sistema de monitoramento. O resultado, no primeiro mês, de maio para junho, nós obtivemos uma redução de mais de 50% do número de acidentes aqui em Jaguaruna. E o objetivo é exatamente esse, é trazer segurança para a cidade, é trazer ordem ao trânsito e, com isso, a gente traz também uma melhora para toda a segurança pública na cidade. Porque a segurança, hoje em dia, também está andando sob rodas. Então, é importante que o cidadão esteja atento, que o cidadão dirija com segurança, porque, dessa forma, a gente tem uma cidade cada vez mais segura. E a maioria dos moradores aprovou a iniciativa da polícia, pois a melhora no trânsito é um desejo de boa parte da população. Além disso, a diferença, para muitos, já é visível. É uma forma de educar o trânsito, né? O trânsito, realmente, no Brasil, ele é muito, assim, sei lá, ele é muito mal instruído, muito mal educado, né? Então, com as câmeras, já se torna mais... Acho que o pessoal respeita mais, né? Eu acho muito importante, até para a nossa segurança. Talvez, aqueles que não saibam da câmera, né? Eu acho que talvez não, mas a maioria das pessoas, eu acho que respeitam, sim. Tudo o que as câmeras captam nas ruas de Jaguaruna vem parar aqui nestes monitores. Policiais ficam atentos, observando o comportamento dos motoristas. De acordo com o segundo tenente, uma das infrações mais cometidas pelos condutores de Jaguaruna é o estacionamento irregular. Não existe nenhuma proibição com relação aos tipos de autuações que nós podemos fazer pelas câmeras. Mas aqui na cidade de Jaguaruna, as infrações que nós mais verificamos, né? E autuamos, estão ligados principalmente ao estacionamento em locais proibidos, aos estacionamentos em fila dupla, principalmente na Avenida Duque de Caxias. É um costume aqui do cidadão, mas que tem que parar porque traz uma desordem muito grande ao trânsito. É ultrapassagem pela faixa contínua, que é proibida. Inclusive, o valor da multa para esse tipo de infração é bem alto, ultrapassa de mil reais. Ao todo, existem oito câmeras instaladas no centro de Jaguaruna. A ideia da Polícia Militar é firmar parcerias com os órgãos públicos, a fim de instalar mais delas, para garantir a segurança de toda a população jaguarunense.